Tantas papoilas se avista Além daqueles trigalos Tantas como beijos de Deus Montadeiras e zagadas As montadeiras cantando Suas pés, seus amores Não cantam, estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada uma é um desejo Os anjos são pastores A capella o entalho Segar a ver desejar Montadeira com tanto gosto És verde na primavera E loura no mês de agosto És bondadeiras cantando Suas pés, seus amores Não cantam, estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores E loura no mês de agosto Os anjos são pastores Not�이-s 때문 treco Es aufge53 Atuals As port sneak As portugal As portugal As portugal Amém.